Mas é bom, a música nos cita de silêncio. Tanto nós temos uma canção cerca de silêncio, cerca de nosso silêncio, cerca de nosso silêncio, de pior, que é uma tarde, às vezes, sabe mais cerca de nós do que nós próprios. Canções da nossa estrangeira, se trata. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.